E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aos vídeos de Launching Shadow A gente vai começar a explorar Dark Tower Vamos fazer o load Vamos lá, Dark Tower 1F Opa, como é que ia saber? Deixa eu pegar a foto para o começo ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigada. Eu não vou ter caído. Não. Eu não vou ter caído. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL